Fala pessoal, a Atlântica Natural vem impactando o mercado com uma gestão impecável, o presidente Juliano Rocha tem surpreendido a todos. Hoje quem é consultor da empresa tem desfrutado de um momento de crescimento maravilhoso pelo fato da empresa estar sempre inovando. Para se ter uma ideia, a Atlântica Natural praticamente lança um produto novo por mês, isso sem contar os lançamentos que acontecem em grandes eventos. Recentemente foi lançada uma linha capilar profissional ozonizada completa, com isso os consultores tem cadastrado diversos salões de belezas espalhados pelo Brasil, dado esta novidade, pois até então, esta é a primeira linha ozonizada do mercado para atender este segmento. O que chama a atenção é que a empresa, apesar de nem ter completado 3 anos, já fez 5 resorts, 1 cruzeiro e agora os consultores já estão de malas prontas para a punta cana no Caribe. Lembrando que a empresa já entregou mais de 10 carros para seus duplos e acima. É pessoal, realmente a Atlântica tem se posicionado como uma gigante no mercado e pode ter certeza que ela já está brigando pela liderança do multinível aqui no Brasil. E por falar em inovação, agora é oficial. A Atlântica Natural acaba de entrar no mercado de energia sustentável e lançou a ATL Energy, ou seja, a empresa passou a oferecer serviços de venda de energia para o mercado, com um plano muito agressivo, na verdade, imbatível. A empresa está pagando 300 reais na indicação da adesão do plano de energia e ainda distribui mais mil reais no Unilevel, que vai até o oitavo nível e ainda paga uma alta bonificação por contrato fechado junto aos clientes. Comissões que vão de 500 até incríveis 50 mil reais. Não é à toa que já teve consultor que apenas nos primeiros 11 dias fez mais de 10 mil reais somente com esta novidade em bônus. Isso sem contar o bônus normal da rede que vem dos produtos, mas a novidade não para por aí. Segundo o presidente Juliano Rocha, isso é só o começo, pois a Atlântica Natural já está investindo milhões na criação de novas usinas. Serão usinas próprias da empresa e o cronograma de investimento até 2026 chega a incríveis 1 bilhão de reais na formação de usinas próprias. É isso mesmo, a Atlântica Natural já começou a construir as suas próprias usinas de energia para atender a demanda, tanto da rede como do mercado. Logo, logo, teremos energia própria da Atlântica Natural. Meu Deus, nós aqui do Multinível News estamos chocados com tudo que vem acontecendo naquela que é chamada carinhosamente de foguete verde. E agora é o foguete verde energizado. Para entender mais sobre a Atlântica Natural, clique agora no link abaixo na descrição do vídeo no YouTube ou entre em contato pelo Instagram oficial da empresa. Nós iremos voltar em breve com mais novidades da Atlântica Natural e de outras empresas que também são destaques no mercado. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Beijo do News!